O Papa Francisco nomeou, hoje pela manhã, o novo arcebispo de Maringá. É Dom Severino Classen, da Ordem dos Frades Menores, uma ordem franciscana. Dom Severino era responsável pela sede episcopal de Caçador, em Santa Catarina. A arquidiocese de Maringá estava sem arcebispo desde novembro de 2019, depois da renúncia de Dono Arbatiste. Por enquanto, ainda não foi informada a data para a chegada do novo arcebispo à cidade.